A CIDADE NO BRASIL Gente, possivelmente vai sair um filme novo do Conan E eu tava vendo uns vídeos aí que o Schwarzenegger tá interessado em fazer um filme novo do Conan É o Conan Rei, no qual ele já tá bem velhinho E tem uma saga Conan Rei também, nos gibis, nas HQs E eles tão planejando fazer esse filme, que é o filme do Conan com Jason Momoa, né? Ele saiu em 94, 95 anos dentro Ele foi um fiascão, né? Até na época eu gostei, hoje é um fiasco, né? Mas na época eu achei legal Então é o seguinte, você saiu um filme do Conan com o Schwarzenegger Lógico que daí ninguém quer investir, porque o Schwarzenegger já tá idoso, né? E tá com 70 anos aí E o pessoal da quer franquia, né? O pessoal da Warner, do cinema aí, eles querem franquia Então, o que que vai acontecer? Então, eu queria alguém mais novo Mas se já tiver um filme aí com o Conan Rei já velho e tal E mostrarem aí que ele... Eu daria a ideia, não dele ter uns filhos, mas dele adotar uma criança aí Tipo, nesse novo jogo do japonês aí que tá saindo O cara adotou um menino e criou ele, né? O Sekiro, o Sekiro, eu acho o nome Uma história mais ou menos assim Que o Conan adotasse uma criança aí que fosse bem selvagem e tal E seguisse os passos dele, né? Eles podiam até fazer uma série aí pra Netflix, né? Do Conan, mas começando com a benção do nosso querido Schwarzenegger Vamos tapar aqui Então, aqui você vai escolher a raça dele, ok? Então, você tem a raça dos Simérios, dos Estijianos, Icarianos, Turianos Os Careca, né? De Cabelo Os Quitanianos Cuxitas Nordenitas Esse Nordenitas aqui é mais massa Porque é mais nórdico, né? Tem os Pictos Ximitas As Xemas, né? Do PW Brincadeira Os Dafari, né? Que são os rapazes, né? Lúbios Os Vedidianos Os Amorianos E os Íngaros Então, dá pra você escolher a religião, né? Não a região Que é de Mithra, Sete Yogi Mir Derketo Kron, né? Kron não faz nada O Kron é o deus do Conan, mas não faz nada no jogo Interessante isso, né? Você escolhe uma voz Uma voz estoica Uma voz desesperada Uma voz destruída Death is coming The Winter is coming Mas é isso aí Opções de cabeça Vamos lá Você escolhe a cor do personagem, né? Então, deixa ele bem branquinho aqui Vamos mudar a cara dele, ó Mais novão Opa Mais novão nada, né? Mais sofrido Novão é só nada Deixa eu ver Eu acho que vou deixar isso aqui Você escolhe uma cor do cabelo Apesar que esse não tem cabelo, né? Vamos dar uma mudada nisso aí Cadê? Opções de cabeça Não A raça Vamos pegar um cara com a raça, mas Eita, mas já pegou a raça lá Não dá pra mudar, não? E aí? Gente, não liga não Que eu sou noob nesse jogo, tá? Pra fazer personagem Então, vamos fazer ele O cabelo Rosa Não Amarelo Essas cores aqui Tá bem errada, hein? Vamos deixar o cabelo preto mesmo Vou botar a sobrancelha aqui Será que não tem a sobrancelha Do Jason Momoa aqui? Ah, mais ou menos Vamos botar uma barbinha Uma barbinha preta, né? Deixa ele mais Jason Momoa Maquiagem preta Agora tá com a cara do Jason Momoa Deixar assim Aqui você tem a opção de mexer, né? Mexe na dimensão dos olhos, tal Aí O ângulo um pouquinho mais Passamento Pronto Pronto Os traços corporais Que aqui tem os pinguelão, né? Então, deixa ele bem musculoso Vamos deixar sem músculo E com músculo O tamanho do peito E tem como você aumentar o dote dele também, né? Só que aqui vocês não estão vendo Porque eu vou cobrir esse pipizão aí, né? E daí temos a opção de mulher também Ixi Mas daí não vai dar pra mostrar aqui no YouTube Então, tá gente Vamos lá Vamos começar Finalizar o personagem Então, no caso, ele é o WS Alossan Que eu vou editar, né? Vou colocar aqui Jason Momoa Será que eu posso? Jason Momoa O YouTube não vai brigar Que eu vou botar Jason Momoa Tá aí O Jason Momoa, né? Esta é Este, né? No caso, é Jason Momoa Vem de ano Condenado à morte Exilado pelos crimes Entre outros Infames Malandagem Mutilação de um guarda Desfloração de virgens Quem remover esse corpo Vivo ou morto Da cruz Será esfolado vivo Juntamente com todos os seus familiares Pesado bagulho E vamos lá Pra abertura Quem quiser pular abertura É só pular Não sei quem já conhece o jogo Mas quem não conhece Assiste aí Que é bem bacana Crucified And left to die For crimes That they may Or may not have committed Death comes swiftly On black wings Until fate Intervenes E o destino interveio Ficou muito parecido Com o Jason Momoa Mesmo Só faltou o cortinho Na sobrancelha Opa E o destino interveio E o destino interveio O trabalho Desenri Ficou muito parecido Y o destino interveio E o destino interveio O que o destino interveio E o destino interveio É só A abstinência Não morrem como cães no deserto. 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 Viva! 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 Farm e costua! Depois raid! Bora raidar! Tempestade de areia comum no jogo, hein? Vai uma dica, viu gente? Procura abrigo quando tiver essas tempestades aí, senão você morre. E fabrica uma armadura que tenha uma máscara. Viva! 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 Nós começamos no meio do deserto, ok? Estamos no meio do deserto. Só tem uma estrada de tijolos aqui. E você tem que fazer igual Alice nos País das Maravilhas. Seguir a estrada... Ou é o mágico de Oz? É o mágico de Oz que tem que seguir a estrada. Então a primeira coisa que você vai fazer é vir nessa pedra. Você vai clicar... Ok, ok. Obrigado! Essa pedra aqui é o GPS, tá? É o GPS do Google, só que na época do Conan. Então você apertando E ali, você interage. Então você pode pegar pedra, tá? Vai pegando, luteando pedra. No lado direito aqui vai aparecendo o teu lute que você vai pegando. Tem os aerobus aqui. Então você descobriu a estrada quebrada. Você tem um mapa aqui. Todo mundo começa nessa área aqui do deserto, tá? Então você tem que seguir em direção ao rio. Aqui existem cidades e tudo mais. Um mapa enorme, vulcão, né? Parte de gelo, florestas, deserto. Aqui as áreas muito loucas de morto. Então você vai ter que seguir no mapa aqui essa estrada. Então segue essa estrada. Você logo na frente aqui, você vai achar um cantil com água que é muito, muito importante pra você poder tá tomando essa água e não morrer no caminho até o rio, tá? Então tá aqui ó, em cima de uma pedra. Sempre vai estar em cima de uma pedra ou desse lado ou do outro. Você vai pegar a carta do rapaz que morreu aqui, né? Do sobrevivente. Que largou, eu acho que ele se matou, desistiu. Então você vai pegar o cantil aqui também, tá? Sempre que você pegar uma carta, um diário, ou ler alguma pedra, ou aprender alguma coisa, vai vir um texto enorme e tal, falando das coisas que vão acontecer. Então eu não vou tá lendo, né? Você pode ler aí, dar pause. E vou mostrar pra vocês, pra você deixar em primeira pessoa. Você pode jogar em terceira e primeira. Você aperta o P e deixa em primeira pessoa. Aí você pode apertar o SHIFT e correr. Né? Então você correndo, você fica assim. E primeira coisa que nós vamos fazer. Vamos lutear aqui ó, os matinhos. Pegar fibra vegetal, pegar inseto pra comer. Ó, já ganhei um nível, tá? Já eu explico pra vocês o nível. Nós vamos correr agora pra lá, porque nós não podemos ficar muito tempo aqui no deserto, tá? Então ó, você aperta o 1, você tem os atalhos ali embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses atalhos, quando você pega comida, ou arma, alguma coisa do tipo, né? Ele vai automaticamente colocando os espaços vazios. Então ali nós pegamos os insetos, tá? Estão no 1, então ao clicar o 1, você come os insetos. Na barra direita em cima, que está escrito jornada, que você aperta o J pra estar acessando. Nessa barra ali, você tem as suas pequenas sidequests, né? As missões pequenas que você tem que ir cumprido a jornada. Então aqui você vai ter que usar uma cama, um saco de dormir, vai ter que tomar água, né? Então você, pra tomar água daquele cantil, você tem que apertar o I pra ir no inventário. E aí você vem no cantil e puxa pra tua barra de atalho, tá? Isso é bem simples. Aqui nada de comer, tá? Tem pedra, tem fibra vegetal e tem umas sementes. Aqui é o lado da fabricação, aqui no lado direito. Então você tendo fibra, você já pode fabricar uma calça, uma roupa. Ó, vou fabricar uma calça aqui pra mim. É só clicar em fabricar, não clica em fabricar dois, tá? Então, clicando em fabricar, ele vai demorar um pouquinho, ó. A barrinha vai ficando branca, tá vendo? Calças rústicas. E serve como armadura, né? Tem um nível de defesa, um nível iniciante, noob de defesa. Mas já serve como armadura. Vamos fazer uma sandália também. E ela ficando pronta, ela vai equipar automaticamente, se não tiver nada pra equipar, tá? Vamos fazer uma sandália também pra não queimar o pé. É só clicar em fabricar ali. Não, não, não. Clica duas vezes aqui, tira. Vamos botar aqui, fabricar a sandália. Ok? Vamos sair, deixar fabricando. Vamos colher umas pedrinhas. Colher o galho. Ó, esse morcegão aqui não faz nada, tá? Não precisa ter medo, não. Esse morcegão aí, só pra assustar. Ele tava comendo um cadáver ali. Então, vamos lá no cadáver. Ó, esse cadáver aqui, ele tem um diário. Vamos pegar umas pedras e uns galhos aqui. Ordenou que craftassem armas, né? Pra se fugir desse lugar. Gente, a minha teoria é que este lugar, porque esse bracelete que a gente tem na mão, ele é um bracelete que não nos deixa sair desse lugar. E se a gente retirar esse bracelete, que tem essa opção aqui no menu, você morre, se suicida. E esse bracelete não deixa você passar um muro gigante que tem lá na frente, que seria pra cidades normais e tal, né? O que é aquilo ali? Opa! Aquilo lá é um demônio, tá? Então, bora correr pra cá. Então, gente, você com esse bracelete, você não pode sair desse lugar. Eu acredito que esse aqui é tipo a ilha do Lost, né? É tipo um purgatório. Tá vendo lá no fundo, lá? Então, aqui eu tô chegando já na parte tropical do mapa, tá? Tem essas árvores, tem tudo mais, tem o rio. Tem aquelas muralhas lá no final, lá. E você não pode passar. Tem muitos lugares aqui que você não pode passar, que tem tipo um gás do PUBG. Então, você chegou no final do mapa, você não pode sair por causa do seu bracelete. Então, o que que acontece? Se você cair aqui, ó, se você pular, você vai perder vida, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Ah! Perdeu vida lá, ó. Nossa, mas eu vim sair bem aqui onde tem os demônios. Então, gente, você vai precisar fabricar ferramenta, vai pra fabricar armadura, vai pra fabricar uma casa pra você. Ô, meu pai, olha os bichão aqui já, as tartaruga ninja. E, ó, quando toca essa musiquinha também, você corre, tá? Que é perigo, ó. Parou a musiquinha, beleza. Tem umas tartaruga ninja que é mais escura, que ela faz mal pra você se você chegar perto delas, ó. Essa não faz mal, tá? Essa é inofensiva. Então, vamos chegar ali. Pegar aí no rio, né, encher o cantil. Você pode tomar água apertando dois, você pode comer. Ó, ganhei um nível porque eu fiz uma missão. Tá lá no canto, escale, aniquile, use uma cama. Se você quiser escalar, você sobe aqui, ó. Chega perto da pedra, aperta espaço e sobe com o botão direcional W, né? No caso, eu tô jogando aqui no PC. Ó, ali tem o chat global. Vou dar um oi ali, ó. Oi, galera. Agora estou gravando para o YouTube. Canal... Deixa eu colocar aqui. Canal ST Cell. Isso aí, daí agora a gente vai lutear. Você vai se dar... Normalmente quando a gente entra num servidor, a gente dá de cara... Oi mãe, tô na Globo. Ixi, ó. Começou a musiquinha. Tá vindo bicho, corre. Corre porque a gente não consegue bater nesses bichos ainda, tá? Nesses demônios, essas coisas assim. Essas coisas que tem aqui, ó, são bases, tá? Bases de outros jogadores que jogam online. Então, agora que a gente já criou... Ó, ele tá sem vigor, tá? É... Sem estamina. Então, tem que ficar parado para descansar e recuperar a estamina. No lado esquerdo, lá, tá a tua vida, né? Que é o vermelho. E a estamina, que é o amarelo. E os outros ícones, né? Que tem aquela gotinha que tá rodeada de verde. Lá seria a tua sede. O bifinho no lado com a... A metade amarela, porque tá com metade de fome. E a terceira lá, branquinha, é a tua carga, né? Do seu inventário. Você tem vários slots de inventário, tá? Só que você pode tá fazendo o aumento deles. Você vem aqui em atributos, né? E vai distribuindo seus pontos. Eu já tenho três pontos. Eu vou colocar aqui em... Em carga. Porque agora no início nós vamos precisar muito de slots de carga. Pra poder carregar peso. Você pode clicar no i aqui de novo. Eu saí. E vir em talentos. Nós vamos precisar do quê? De construção, tá? Aprendiz de pedreiro. Então nós vamos ter aqui os pontos disponíveis. Eu tenho dois, tá? E nível três eu tô. Então cada... Cada... Cada skin, né? Que você vai... Skill, aliás. Que você vai aprender, né? Desde construção, fazer armas, fabricar móveis, fazer picareta, sobrevivência e tal. Você vai desbloquear aqui. Ó. Ganhei mais um nível. Ó. Vou desbloquear. Nível um, picareta. Já tá desbloqueado. Não custa nada. Pra fazer cantil. Também não custa nada. Já pra fazer baú. Pra guardar as coisas. Você tem que desbloquear. Então é assim. Aqui estatística, né? Do teu personagem. Como é que ele tá. Tudo mais. A jornada. Que seria as missões, né? As sidequests. Clã. Você pode criar um clã. E aqui o mapa, né? Então, gente. Vamos lá. Se tivesse vindo mais cedo, tinha visto umas tretas maneiras. Já temos um youtuber. Ou um não. Precisa mais um não. Tá legal. Bem-vindo aqui a selva. Então, gente. Você vai craftar. Deixa eu começar aqui. Vamos colocar uma cama, né? Então, pra cama. O que a gente vai precisar? A gente precisa de barbante. Pra fazer pelo menos uma caminha decente. Eu vou fabricar dez barbantes aqui. Clica no barbante lá. E fabrica aqui. E aqui você tem as construções, né? Como a gente já aprendeu agora. Antes só tinha as roupas aqui. Agora a gente já aprendeu algumas construções. Então, eu vou fabricar a cama. A cama precisa barbante, galho e fibra vegetal. Ó. Não tem seis fibra vegetal. Tem que pegar mais duas. Por que que é essencial a cama, gente? Porque se você morrer, você vai começar lá no deserto de novo. Então, se você começa, faz a cama aqui. Né? Uma caminha perto de algum lugar aqui. Pra você pelo menos ganhar alguns níveis. Você vai nascer aqui na sua cama. Tá ok? Então, eu vou fazer a minha cama aqui. Pra que quando a gente nasça, a gente possa nascer aqui de novo. Porque no próximo vídeo, nós vamos estar fazendo uma base, tá? Vou fabricar a caminha aqui, ó. É o saco de dormir de fibra. Automaticamente, quando ele estiver pronto, ele vai pro inventário. E depois eu coloco ele aqui no slot de atalho rápido. Ó. Já foi pro atalho rápido que tava vazio. Tá vendo? Então, aperto o três aqui. E vamos estar colocando a cama em algum lugar nivelado. Que ela possa ser fabricada. Pronto. Aí, coloquei um saco de dormir. Já cumpri uma missãozinha. Pra cumprir a do chute ali, ó. Já cumpri mais uma missão. Dei um chute, ó. Com o CTRL. CTRL esquerdo. Tá? Então, assim você vai podendo fazer. Ó. Vamos fazer uma esquiva. Lá tá pedindo na jornada fazer uma esquiva. Pronto. É com o botão Q. Eu coloquei a esquiva no Q, né? Eu não sei como é que vai estar configurado no seu. Então, gente. Nós vamos dormir agora. Vamos atualizar o ponto de renascimento. Só clicar o E ali. Lembrando que tem sistema de pet. Você pode pegar filhotes dos monstros. De hiena, de tigre, de rinoceronte. Pra você criar um curral. E você fazer com que eles fiquem grandes. Depois você coloca armaduras neles. Eles te seguem. Você pode pegar e capturar escravos. Educar os escravos. Pra fazer eles fazerem armadura. Craftar outras coisas. E inclusive. Te seguirem como companions, né? Como a Lidia do Skyrim. E outros jogos aí que tem bastante. Então ficou assim. Conan Exiles. Pra mim é um Minecraft. Com PW. Com Skyrim. Com... Qual mais? Todos os jogos de loot. De farm. De craft. Entendeu? Então pra mim ficou todos os jogos em um. E tá perfeito, gente. Tá perfeito. Tem PVP. Tem PVE. Tem só construção. Entende? Então assim. Você faz amigos. Você conversa no Discord. Você conversa pelo... Pelo... Pelo próprio chat da Steam, né? Então assim, gente. Tudo de bom esse jogo. Eu vou continuar no próximo vídeo. Tá? Vou fazer o vídeo depois construindo uma base. Caçando e tudo mais, né? Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos ficando por aqui. Um abraço pra vocês todos. Um abraço pessoal do clã Xingling. Do server 1985. Nós estamos aqui no 1979. Ok? E o Jason Momoa vai ficar no 79. E logo logo eu vou estar jogando com a Tanya STCell. Que já tá nível 30. Lá no 1985. Tá bom? Um abraço pra vocês. Ficando por aqui. Marcelo STCell. Bora like. Dedão no like. E ativa o sininho. Vamos lá.